Vai começar Na palma, na palma, na palma Delícia, delícia de ver balançar Entrou Saiu Saiu Entrou Entrou no clima que esteve Um peribum doibadaba Eu vou mandar sambadura apimentado Pra você se balançar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou mandar sambadura apimentado Pra você se balançar Faça um movimento Ai, ai, bonito e sensual Ui, ui Pega, pega, pega no compasso Daí em cima, daí embaixo Você sai da marcação Faça um movimento Ai, ai, sensual Ui, ui Pega, pega, pega no compasso Daí em cima, daí embaixo Você sai da marcação Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Joga De banda, de banda Jogando, jogando os braços Pro ar Na palma, na palma Na palma, na palma Delícia, delícia de ver balançar Vai De banda, de banda Jogando, jogando os braços Pro ar Na palma, na palma, na palma, na palma Delícia, delícia te ver balançar Entrou, saiu, saiu Entrou Entrou no clima, nos queto, mire, mire, vadaba Eu vou mandar o samba duro apimentado pra você se balançar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou mandar o samba duro apimentado pra você se balançar Faça um movimento, ai, ai, bonito e sensual Ui, ui, pega, pega, pega no compasso Tá em cima, tá embaixo, sem sair da marcação Faça um movimento, ai, ai, sensual Ui, ui, pega, pega, pega no compasso Tá em cima, tá embaixo, sem sair da marcação Vai começar 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 Vai começar